Abertura Feche os olhos e sente-se com as pernas cruzadas, confortavelmente. Concentre-se em sua respiração. Relaxe seu corpo. Ao expirar, sinta-se eliminando todas as tensões e toxinas do seu corpo, através do seu primeiro chakra, na base da coluna, no seu cóccix. Quando seu corpo se sentir mais leve e mais aberto, inverta o processo e comece a inspirar, sentindo que da base da coluna surge uma luz vermelha que se espalha por todo o seu corpo. Comece a sentir a energia da terra entrando pelo seu cóccix. Quando este chakra está aberto e desimpedido, você se sente à vontade neste mundo, com o seu corpo e tem a sensação de pertencer a algo, sentindo segurança e estabilidade. Deixe a energia continuar a subir pela espinha até chegar ao chakra sexual. Ele está situado cinco dedos abaixo do seu umbigo e é a sede de sua energia criativa em todos os níveis, físico, artístico e sexual. Sinta-o irradiando uma luz laranja, que se espalhe agora por todo o seu corpo. Quando este chakra está aberto, você se abre para sua criatividade e sexualidade plenas, tornando-se um ser radioso e ativo. Puxe agora a energia mais para o chakra do plexo solar, sua ponte de ligação com o seu desejo e seu poder pessoal. Imagine uma calidez amarela em seu plexo solar, que se irradia para todo o corpo. Tenha consciência que você é forte e sadio, e que pode realizar tudo o que veio fazer nesta vida, de uma maneira sagrada e espiritual. Como um chafariz, a energia continua a subir pelo seu corpo. Sinta agora a energia fluir para o seu centro cardíaco. Imagine uma linda luz verde brilhando no meio do seu peito. O chakra do coração é a sede do amor e das emoções na sua vida. Ligue-se agora com sua natureza amorosa, com a força e a ternura dos seus sentimentos. Tenha a consciência de que você é um ser de amor, que veio à Terra para sentir amor, para dá-lo e receber. Deixe a energia continuar a subir até um ponto. Dois e meio centímetros abaixo da clavícula, localizado entre o chakra do coração e o da garganta. Esse é o chakra do timo, o chakra da compaixão, da paz, da comunidade. Imagine uma luz de água marinha abanhar todo o seu corpo. Sinta a ligação com sua família, seus amigos, com toda a humanidade. É aí que se forma seu sistema imunológico, responsável pela sua saúde. Tenha a consciência de que você não está sozinho e que faz parte do todo que existe. Imagine agora uma luz azul celeste brilhando em sua garganta. Você talvez queira emitir um som neste momento. Qualquer som ou ruído que lhe pareça satisfatório. Isso vai massagear os músculos de sua garganta e abrir o senso de comunicação. O chakra da garganta controla a fala, a audição, a veracidade e a espontaneidade. Visualize um triângulo ligando seus ouvidos e a sua garganta. Agora, você está aberto para a comunicação e melhorando sua capacidade de ouvir e de falar. Em seguida, puxe a energia para o meio da sua testa, o seu terceiro olho, a sede da consciência expandida e das percepções psíquicas. sinta uma ponte de luz anil brilhando no meio da sua testa. Ao ligar-se a esse chakra, você pode despertar suas percepções extrasensoriais para ver, ouvir e sentir outros mundos. Agora, deixe a energia subir até o topo da sua cabeça. Esse é o chakra da coroa, que faz a ligação entre sua consciência divina e seu eu superior. Concentre-se nesse ponto e continue respirando de maneira suave e uniforme. Imagine uma luz violeta pulsando dentro do seu chakra da coroa e irradiando-se para todo o seu corpo. Deixe a energia aumentar de intensidade. Visualize a energia passando por cada um dos seus chakras e jorrando por cima de sua cabeça como um geyser de luz líquida. Sinta suas raízes na terra e sua cabeça no céu, no sol, na lua, nos planetas, nas estrelas. Deixe que seu chakra da coroa brilhe com a luz celeste. Da mesma forma como você deixou a energia subir, agora deixe-a descer, passando por cada chakra. Deixe-a encher de luz o seu terceiro olho, a garganta, o timo, o coração, o plexo solar, o chakra sexual e o da raiz. Agora, as energias do céu e da terra estão fluindo no seu corpo, ligando-o ao universo. Sinta todos os chakras de uma só vez. Sinta-se um arco-íris ligado ao Criador. Observe sua respiração e volte a ter consciência do seu corpo e do lugar onde você se encontra. Quando estiver pronto, abra os olhos e olhe em volta o seu mundo. A� Awho A A A A A A A CIDADE NO BRASIL